Uma parceria que gerou frutos. Agora a Apódio Concursos e a Faculdade Uniub são apoiadores e parceiros do projeto Karater e Inclusão Social, o qual desenvolve as atividades há mais de 10 anos na cidade de Patos. Contando com as demais regiões onde o professor Odilon Avelino dá as aulas, são mais de 100 alunos. Você vê resultados positivos, não só em competições, mas também no dia a dia, na vida das pessoas, porque quando muitos deles começam a treinar, eles mudam realmente o comportamento, eles tornam as pessoas mais equilibradas. Então, essa questão de mudança de vida, para a gente que está à frente, é mais importante, inclusive, até do que os resultados nas competições. No auditório da Universidade Estadual da Paraíba, os karatekas praticam o esporte na segunda-feira, quarta e sexta, e isso às 21 horas. Nós temos exemplos, vários exemplos de vários atletas, que eles conseguiram ter um direcionamento a partir do momento em que se inseriram no projeto, através do esporte, porque tem um foco na vida, muitos não tinham nem perspectiva, e de repente, a partir do projeto, começam a ter uma perspectiva. A colaboração da POD Concursos, juntamente da Universidade Uniub, só foi possível através de um forte engajamento, através de Luciano Trajano. A gente já vem um certo tempo trabalhando nesse temato da inclusão, porque a Universidade de Uberaba, quando o espaço acredita, que é através da interação, através da inclusão, que a gente consegue formar profissionais preparados para a vida e para o mercado de trabalho. Então, a gente viu nesse projeto uma oportunidade de a gente incluir esses alunos em cursos, especificamente, a gente recebeu o convite do curso Odilon, para a gente firmar uma parceria com o curso de Educação Física, com o curso bacharelado que a gente está iniciando agora, dar uma oportunidade para essas pessoas, em conjunto com esse projeto, poder ter a possibilidade de fazer um curso de graduação. Então, eles optaram por um curso de bacharelado em Educação Física. Então, a gente está apostando e tenho a certeza que a gente vai ter uma qualidade no final para formar esses profissionais, não só para o mercado de trabalho, mas formar cidadãos conscientes perante as realidades.